Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Sidney, estou aqui para cantar mais um ponto de cigano, espero que vocês gostem. Sabe o povo cigano, que ele nos traga muita luz, muita bondade, muito amor, que a gente seja família com o que temos que ser, que nós sejamos irmãos como temos que ser, ok? Caravana de luz, caravana de amor, caravana cigana, força do nosso Senhor, caravana de luz, caravana de amor, caravana cigana, força do nosso Senhor. Em volta da fogueira, vamos festejar, tem cigano chegando de todo lugar. Em volta da fogueira, vamos festejar, tem cigano chegando de todo lugar. Caravana de luz, caravana de amor, caravana cigana, força do nosso Senhor, caravana de luz, caravana de amor, caravana cigana, força do nosso Senhor. Caravana de luz, caravana de luz, caravana de amor, caravana de amor, caravana cigana, força do nosso Senhor. Em volta da fogueira, vamos festejar, tem cigano chegando de todo lugar. Em volta da fogueira, vamos festejar, tem cigano chegando de todo lugar. Oh, 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 a fogueira vai queimando Oh, 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 salve o povo cigano Oh, 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 a fogueira vai queimando Oh, 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 salve o povo cigano Salve o povo cigano Opsha! Salve a todos meus irmãos, axé a todos